Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aí o Smash Bros do Playstation 4 É isso aí, é o Brawl Out, a gente tá aqui com a demo que saiu faz pouco tempo aí aqui na PSN, também tem aí pro Xbox, tem pra PC, tem pra tudo quanto é coisa Se eu não me engano até pra Switch vai sair esse jogo, mas eu tenho que confirmar, não confio no que eu estou falando aqui Mas pra Play 4, Xbox One e PC, é certeza, ele é exatamente isso que eu falei, ele é um Smash Bros pras outras plataformas Eu botei Playstation 4 no título, porque é mais chamativo, Playstation 4 tem mais gente que tem, então né, pra fazer visualização Mas vamos lá, vamos aqui, vamos jogar, eu adoro esse estilo de jogo, o estilo do Smash Bros aí, é bem divertido E esse aqui ele é mais que uma pegada, é um jogo indie né cara, não é um jogo ali com uma grande empresa por trás É um jogo aí feito por uma empresa independente né, com um nome indie E ele já tá em desenvolvimento há um bom tempo né, e agora vai ser a versão final né, já tem a versão, aquelas versões Como é que é o nome? É tipo de green light né, que eles falam que é, que sai antes do jogo tá pronto mesmo né E ele acaba não tendo tanto, tanta dinheiro, então ele faz isso né, lança o jogo mais ou menos incompleto Pra galera ver que o jogo é legal e se gostar, dá uma investida né, então é bem legal É, tem vários modos aqui ó, tem o modo de couch play né, pra você jogar com seu amigo no sofá né, couch é sofá Então pra você jogar offline, tem o modo single player aqui, que é pra desafiar os oponentes da AI Tem online e tem torneio e vai ter Brawl Out TV pra você ver partidas online, bem legal E tem a loja óbvio né, como todos os jogos hoje em dia, tem que ter uma loja Mas vamos lá, vamos jogar, que é o que interessa, essa aqui é a demo só afinal de contas Então a gente vai ter aqui trials, vamos ver, olha só, derrote chefes, ganhe bônus, habilidades para sobrepor né, para superar os desafiantes, trials, os testes desafiantes É isso, vai ter modo arcade, legal saber também, modo de prática né, pra você praticar e o tutorial que vai te ensinar os golpes e tal né Não vamos precisar de tutorial, porque aqui é old school, vamos lá, você gostaria de ir pelo tutorial básico? Não, eu sou macaco véio, e a gente vai lá, vamos dar uma olhada nos personagens, que não tem todos abertos aqui, óbvio que não, é demo A gente tem só a Sephira, a gente tem esse macaco, que a gente abre em 6 dias, tá bom, muito obrigado Temos o Chef Penas, olha aí, é da hora o design dos personagens, eu achei né Tem o Paco, pô não vai dar pra gente jogar com o Sapão, pô que merda É o Goro Sapo, tá ligado, mó da hora Tem também aqui Drifter, que é de algum jogo indie, eu esqueci o nome desse jogo, mas é de algum jogo indie, eu acho esse cara Ou eu tô confundindo, porque ele é parecido, ah não, acho que é ele mesmo, porque tem aqui ó, o Yooka Lely também, que é de jogo indie Tem o Guacamole ali em cima, que é no jogo mó da hora também indie Aqui nesse lado aqui, esse cara que tem um símbolo na cara também, pode ver que tem um monte de personagem ainda É óbvio que a gente tá com a demo aqui, então a gente não tem nem metade dos personagens abertos Tem aqui só três pra gente jogar, por enquanto vamos jogar com o Tio de Penas aqui, com o Chef Penas E vamos ver como é que é o combate E olha só, tem skins, como todo jogo deve ter, então você vai poder comprar desse certo Então vamos ver daqui, eu sou parmeirense Então vamos lá, ó, batalha de time, eu e a menininha contra o macaco do espaço Show de bola, vamos lá e vou mostrar pra vocês como é esse estilo de jogo frenético Esse é um jogo que, cara, se você tá fazendo uma festa e tem uma galera na tua casa e tal Pra você jogar isso aqui é divertido pra caramba, cada um pega um controle e vai pro pau Porque, nossa, tô tomando um couro, deixa eu pegar, deixa eu pegar os golpes aqui Tá, fica aí, ficam se batendo vocês Show de bola Olha meu Deus, para, x pula, beleza, beleza, vambora Ó, 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 ah, tem os golpes, é tipo Smash Bros mesmo, beleza Vambora, não dá pra eu cair aqui embaixo não Ah, beleza, eu tenho aqui Ó lá, porrada no macaco E a mesma coisa, tá vendo, tem a porcentagem lá embaixo Pra quem sabe o que é Smash Bros, tá ligado Pra quem não sabe, aquela porcentagem, quanto maior ela fica, maior a oportunidade A probabilidade de que você vai tomar uma porrada e sair voando pelo mapa É, e vai perder uma vida, né É basicamente isso, pode ver ali, cada personagem Pelo menos dos meus adversários ali também tem um risquinho branco Embaixo deles, ó Ó, caraca, ele conseguiu voltar É, esse risquinho branco é o número de vidas que você tem, né É, e quando vai acabando Você, quando você vai sendo jogado pra fora da tela Ou você vai caindo, tá vendo, ó Que nem ele vai acontecer agora, ó Ó lá, acabou E eu ganhei porque ele só tinha uma vida, né A CPU jogou pra mim praticamente aqui É, mas você viu que eu tinha múltiplas vidas E a CPU só tinha uma vida cada um, né A gente vai agora Olha aí, beleza Agora é uma batalha um contra um Dá pra gente ver melhor um pouco Como é que funciona o estilo do jogo Mas, entenda que o estilo do jogo é muito mais frenético Do que, é, batalha um contra um Batalha um contra um vai ser mais difícil de você Acabar jogando aí Porque, é, talvez no modo normal sim, né Mas, vamos dar uma olhada Ó o botão que defende Ó, ó, tem um botão de esquiva, ó Olé Toma Eu não sou muito bom no Smash Bros, não Vou ser sincero Ó, dá pra segurar, tá vendo, ó Cara, é Eu adoro esse estilo de jogo É muita maluquice É, e como eu falei Ele é o Smash Bros dos indies, né É o Smash Bros aqui do Play 4 E... É uma parada que a gente sente muita falta Porque não tem um estilo de jogo assim É... Nas outras plataformas, né, cara Ah... Tipo, um jogo bom, vai Tem um monte de jogo Que os caras tentam reproduzir Mas, geralmente, fica ruim Teve aquele Playstation Stars lá Não sei se vocês lembram Que era legalzinho, vai Mas, né Nem comparado ao nível do... Do... Do Smash Bros e tal, né É óbvio que esse aqui também Não dá pra gente comparar Porque os personagens não são tão famosos Então não é tão, assim, né É uma parada tão da hora Mas... É muito mais legal você jogar com o Mario Com o Luigi Com o Kirby E pá, né Com... Com todo mundo E aí, de novo Do que jogar com esses personagens Que são meio aleatórios Mas... O jogo em si É muito bom É... A maioria dos jogos que tentam fazer isso Que nem aquele do Playstation Stars Ele tinha vários personagens famosos também Óbvio que tinha o Kratos Tinha o Drake e tal Mas... O jogo em si era meio ruim Era meio... Sei lá Não era legal Era meio bosta Assim... O... O... O gameplay dele, né Já esse Brawlhalla aqui, cara Mano É muito boa a gameplay Ela é muito sólida, assim Você consegue realmente É... Ter uma habilidade, vai É... Como a maioria dos jogos de luta É legal quando você tem controle, né É legal você meio... É meio porra louca Porque é muita gente na tela, né Mas... É... Ai meu Deus Tomando cor aqui dos outros pássaros Mas... É legal quando você, tipo Tem controle Você tem controle sobre a porra louquice Que está acontecendo na tela, né A porra louquice ainda acontece Mas... É... Ela acontece por uma razão Tá ligado? Ih, agora eu vou morrer Não... Ai Ih, ó lá Viu? Eu perdi um bagulhinho Como eu tenho mais que um Eu volto, tá vendo? Esse é o método padrão aqui De estilo de jogo Do... Eita Tem alguém pegando fogo aí Tá pegando fogo, bicho Vamos lá Ih, rapaz Morreu meu aliado Toma Ó lá, acertei o cara lá fora, viu Opa, consegui matar um Vambora Ó lá, vamos ver se conseguiu acertar de novo Opa, errei Ah, bateu na... Tchau Uh! Então lá Tá fácil até agora Tá fácil Mas é... É isso aqui o jogo É que é complicado Vamos ver pinhata smasher Ó Vamos ver aqui É um minigame Acho que tem Do jogo Vamos ver Como que funciona E é basicamente isso É um jogo simples É um jogo que... É... Não tem muito Que eu falar Assim... É... Ah, tá Entendi Eu tenho que derrubar as pinhatas Só que tem tipo Né? Tem umas paradas assim Ai caramba Ai caramba Legal Morri Pegou um doce Essas balas são gostosas Gordo é fogo Né? Tá Tá E esses aqui Dá pra eu matar aqui na boa Vamos lá Vamos matar na boa E é um jogo pra... Pra se divertir Mano É um jogo de maluquice É um jogo que... Eu honestamente adoro esse estilo de jogo E... Me diverte demais E aquilo que eu falei Talvez você... Ah, não sei Ah, parece ser meio bobinho Teus personagens esquisitos Boa Mas... Como eu falei Ele tem um gameplay bom Tem gráficos excelentes E ele é divertido Ó, e agora eu tenho uma habilidade pra escolher Que legal Vamos pegar... Vamos pegar armor Armor é sempre mais importante Agora é nós contra dois Ó Você pode ver que ele vai variando aqui Como ele tá mostrando pra vocês Outra coisa também que é legal Nesse estilo de jogo Pode ser um contra dois Dois contra um Três contra um Todos contra todos Tal Então vai dando essa variada É... E acaba dando uma modificada Do jeito que você tem que se comportar Né? Porque você tá enfrentando mais inimigos Aqui a gente tá só jogando na mesma fase Pelo que eu tô percebendo Ah... Não usei o armor boost Ah, e aqui vai ser um de cada vez só Ó Tá vendo, ó Dessa vez não é todo mundo junto Na tela De certo eu vou derrotar esse rapazão aqui Ó Toma Dá pra eu segurar os golpes Ó E já era Já era Não volta mais não Vai-te embora Agora eu vou enfrentar o Yooka Lele Tamo Tamo na porrada E... E é isso, cara Não tem muito mais o que eu falar Os personagens são bonitinhos Tchau, já era Cheio de personagens de jogo índio Caraca, voltou Filho da mãe E tá vendo E tem essas paradas divertidas Agora ele não volta mais Agora já era É... Que quando você... Aqui a CPU Tá meio mongol Tá fácil pra cacete Mas quando você vai jogar com outras pessoas Acaba sendo bem... É... Bem legal Porque quanto mais você domina as técnicas do jogo Melhor você vai ficando Vocês viram ali O Yooka Lele Parece que ele tava morto Mas ele conseguiu voltar Porque ele usou a habilidade dele ali É... E foi bem pra caramba Né? Então ele conseguiu Na habilidade Se recompor E não perder A... Aquela... Aquele... Aquele modo ali, né? Não vamos usar armor não Ó, agora é dois contra um direto Pelo que eu tô vendo Ah não Vai demorar 50 segundos Pro tubarão aparecer Tá vendo ali? Ai caramba Para, sapo Toma Vou ficar aqui, ó Só na... Ó Só na apelação Vai-te embora Ai caramba Sapo maldito Eu não descobri o botão que defende, gente Ou não tem? Não É, tem um botão de esquiva Que são os... Os... Os gatilhos Toma, sapo Ah Ó Ele usou a língua pra voltar Você viu que massa E é legal que é isso Tipo O meu é baseado aqui nas asas Então ele tem Ele joga esse coco aqui Não sei porque que ele joga um coco Mas O sapo ali, você viu Ele usou a língua dele pra voltar Então cada personagem Geralmente é bem Ele tem os golpes Tipo A funcionalidade é parecida, né? Tipo Ah, ele tem um golpe pra voltar Aí Meu, fodeu, cara Ele tem um golpe pra voltar pra tela Ele tem um golpe pra... Pra... Pra mandar Ó, que massa Tem um teletransporte aqui E ó Eu fico maluco Que da hora Então Legal, ó A fase nova também Então as fases também Uma coisa que eu não tinha visto ainda As fases tem Igual no Smash Bros mesmo As fases tem As suas propriedades Tipo Ah, essa fase tem um teletransporte Então também você joga O cara pra um lado Ele vai pro outro Certo Vai ter bastante coisa No Smash Bros tem bastante disso Tem uma fase que é do Mario Kart Por exemplo E daí Passa uma corrida Tipo No meio da fase Passa os carros Você tem que desviar Porque senão você vai tomar uma porrada do carro Então esse jogo aqui também tem esse tipo de coisa Os cenários Eles acabam, né Te dando Essa dificuldade a mais, né Ele ter Essa função nova Que você não tem Em todos os estágios, né Então Isso é bem legal E é bem legal pra esse tipo de jogo Um jogo de festa Um jogo de maluquice Que deixa a parada mais Interativa E mais divertida, né Mas como eu tava falando Dos personagens Cada um é bem Bem feitinho, né Ele é É isso que eu falei Tipo Ah, o meu é um pássaro E ele é um pássaro meio maia E tal Então ele deve ter É Tem Ai meu Deus Tem uma bomba Ah, nossa Tá, eu não entendi Tá, eu tenho que pegar os dois Antes dele cair no chão Vamos destruir eles Não A bomba não Pega a rosquinha Tá Tá, entendi Mas eu sou meio ruim Nisso aqui Pelo que eu tô percebendo Boa Não Dá uma porrada Ah Eu sou muito ruim Nisso aqui Ai Parecendo Aquele joguinho de Como é que é o nome? Nossa, não é bem fácil, né Eu fui mal pra caramba E consegui todos Aquele joguinho do Do celular Sabe? Que você corta os bagulhos Ah Vamos lá Especial move Vamos botar o secret move Então é isso, cara Não tem muito mais Que eu mostrar Eu já tô aqui passando Basicamente tudo Que tem pra você ver Tem alguns modos especiais Ali e tal Ah Mas é isso aí É um jogo divertido É um jogo É Que parece ser meio bobo Ele é meio bobo Mas é bobo De um jeito bom Não é de um jeito ruim Tá Vamos botar Vamos usar o secret move Pra ver o que que acontece Eu não faço a mínima ideia Mas vamos lá E agora a gente vai ser Vai tomar desde o começo Ó, tem uma nuvem Você viu que tem uma nuvem Deve ser do índio ali, né Do índio morsa ali O que tá fazendo? Não é o que eu tô falando Você viu? É um índio morsa Na verdade acho que a nuvem Deve ser do bagulho ali Do... Tá vendo? Ó Eu tenho alguns botões Que se eu apertar Tá vendo? Então pra eu me recuperar Eu uso isso Então você tem que descobrir O que eu tava falando Dos personagens Era isso, né? Pra você realmente Ser um mestre E eu fui jogado pra fora Graças a esses Zé Ruelas aqui Que eu vou dar um pau Neles agora Então você vai ter que Realmente descobrir Certinho Como funciona Cada personagem Qual que é Cada golpe Que ele tem Pra que que funciona Aquele golpe, né? Como que ele esquiva É toda aquela coisa Bem de jogo de luta mesmo Mas com foco Mais cartunesco Assim, digamos Assim como é o próprio Smash Bros E como já é O próprio estilo do jogo, né? Que você pode perceber Que ele Ele não se leva muito a sério, né? Ele é todo meio maluco E olha aí Olha o que eu falei Pra terminar Vamos fazer aqui A última batalha do vídeo Eu contra 3 Rapaz Rapaz Vai ser fogo Vai ser fogo Mas é isso, cara Esse é o Brawl Out Eu recomendo a vocês aí Pelo menos o teste A demo Como eu falei Tá de graça Tudo quanto é lugar Então não tem Por que você não testar É... E... Mano É divertidíssimo Principalmente Quando você estiver aí Jogando contra Ah... O que é essa porra Desse... Eu quero ver O que é aquilo ali Passei no meio E aí? Nada Não foi nada Ah... Pra você jogar Contra as pessoas Tal É muito divertido Pra você explorar Todos os personagens Riscar dos golpes dele Pra você se tornar realmente É... Um... Pro... Pro player Aí de... De Brawl Out Mas se você também não quiser Se você quiser só Maluquice e diversão Você vai ganhar aqui, né? É... Com certeza Nesse joguinho indie Aqui Que acho que não deve estar muito caro não Viu? Ele não deve estar muito caro Acho que ele não tem mídia física Mas ele com certeza Tem pra vender aí na store Olha lá Cara... Viu o que eu falei de habilidade? Olha como é que o bicho voltou, mano Ele tava... Ele tava lá embaixo Ele caiu faz uns 3 minutos E ele conseguiu voltar ainda É um Cornélio mesmo, né? Ah... Então vá lá, cara Compre aí Não tem muito mais o que eu dizer Esse é Brawl Out Já falei acho que Quase tudo que eu poderia falar Sobre o jogo É de novo Eu não sou nenhum expert, né? Mas... É... Aí, aí, aí Já voltei tomando Uma na... Na Furebs aqui Ah... E é isso aí, cara Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Outros jogos que vocês querem ver Aqui no canal da Genville Games Outros tipos de jogos Fala assim Ah, Gen, eu queria ver mais jogo de corrida Queria ver mais jogo de luta Queria ver mais jogo de aventura Tal Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar procurar aqui Pra trazer pra vocês E igual eu tô fazendo aqui com É... Que eu trouxe aquele jogo da outra vez Da... Do Attack on Titan Tal Que é um jogo, tipo Eu... Eu sabia que existia Mas eu nunca tinha jogado Nunca tinha feito nada Então às vezes eu trago aqui E a gente tem experiências E surpresas boas Com jogos que a gente às vezes Acaba, sei lá Não se interessando Que a mídia não fala muito E tal Que a gente acaba realmente Passando despercebido Pela gente E a gente acaba não percebendo E às vezes tem coisas bem legais Que... É... Escapam o nosso radar E a gente acaba não Tendo essa oportunidade De testar E nem de ver Às vezes é um jogaço É um jogo que a gente vai adorar Mas por conta de não ter muita... A... A... Sei lá Mesmo no YouTube Às vezes tem vídeo pra caralho No YouTube Mas você acaba não vendo Porque não fica no... No popularzão, né Popularzão ali e tal Acaba não saindo Não sendo tão divulgado assim Quanto às vezes o jogo merece Né, cara Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Consegui, matei Não, vai conseguir voltar Caraca O Leôncio maluco E ó Ele não para de se mexer Então toma Na barriga, gordo Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Também não esqueça aí De seguir As nossas redes sociais Para você Não perder nada Que a gente posta por aqui Também não esqueça aí De acompanhar Os outros vídeos do canal E também de se inscrever Aqui pra não perder Nenhum vídeo Que a gente posta Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Deem!